Eu não tinha individualidade, você é um herói Pra conseguir meu poder, eliminar o Kiko Rai Mas não me valeu a pena, só eu sei quanto eu treinei Você é um aluno no Leroy, todos zilões tem rodarim Eu choro de socorro na sua cara, eu olho fora dos magos Eu nunca mais pegar batalha, todos sabem que o D.C. ganhou Mas essa é minha vida, o Alcão sai se topou Se vem lá de cima, eu tô overall de novo Me jogar um índice eu sei né, porque eu sou melhor Perguntam de onde vem né, e o poder que é maior Te deito a mais de cem né, porque eu não sabia Só que força cê não tem né Eu sou Midoriã, vou te esmagar Nada vai sobrar, e no chão cê vai cair Posso te espancar, 100% na sua cara Meu braço verde ia brilhar, quando ver cê vai sumir Eu sou Midoriã, vou te esmagar Nada vai sobrar, e no chão cê vai cair Posso te espancar, 100% na sua cara Meu braço verde ia brilhar, quando ver cê vai sumir Sei que ela tá na minha, pra mudar uma sumidinha Meu poder te inspira, vou dar o melhor de mim Passa o vento, curte a brisa, do que cê quer me diga Os vilão tá na mira, pra matar todos assim Oh, 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 cê nunca vi nada Oh, 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 vamo ver quem vai ganhar Oh, 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 o meu poder te acaba Oh, 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 eu vejo cê fraquejar Bakugou falou que eu não serei, hoje eu tenho dó Tô grande, era que eu me tornei Te deixo na pior, 10 meses com a dia treinei Esforço e suor, pergunta que eu te responderei O The Cook te salvou No acampamento não tô só Os papos te derrubam igual dominó Cê sabe que tá na pior Não sou fraco, então veja só Acho que a gente combina Talvez daria certo Cheio de melanina Sei que tô correto Eu sou Midoriah Vou te esmagar Nada vai sobrar E no chão cê vai cair Posso te espancar Por cento na sua cara Meu braço verde ia brilhar Quando ver cê vai sumir Eu sou Midoriah Vou te esmagar Nada vai sobrar E no chão cê vai cair Posso te espancar Por cento na sua cara Meu braço verde ia brilhar Quando ver cê vai sumir